E a vaquejada, por causa desse maloqueiro Que sonha com covinha, olha essa carinha Mexe com meu corpo inteiro Imaturidade, só produz idiota Um noqueia o outro e depois batia a porta No meu coração ele tem o seu nome Tu é aquele hit que não sai do fone Porque briga só quem ama A gente tá fazendo drama Tu gosta de mim que eu sei Cê sabe que eu sempre te amei Saudade do ciúme, saudade do chamego De quando me chamava de amor Vontade do teu beijo, de sentir o teu cheiro Mas se quiser voltar eu vou Saudade do ciúme, saudade do chamego De quando me chamava de amor